Bom, pessoal, bom dia depois de acordada pela Bela, porque, gente, olha, tô passando por uma fase muito difícil, porque, olha, olha aqui, acordei essa madrugada com uma dor de ouvido, vocês não têm noção, muita dor de ouvido, parece que esse lado meu aqui, ó, tava assim, sabe? Olha, tava triste a noite, madrugada, cinco e pouco da manhã, eu acordei o hélito pra pingar um remédio pra eu aqui nesse ouvido, porque tava demais. Eu tô ouvindo, parece que tem um eco dentro de mim, assim, tem um eco. Tô passando por uma fase bem difícil, doente, cheio de coisa, af, meu Deus, é complicado essa fase, hein, porque não quero ficar ruim mais e cada dia acontece uma coisa. Eu não sei porque que me deu dor de ouvido ontem, não sei se foi triagem, que eu fiquei lá fora, fiquei lá fora mexendo com água, né, que eu lavei roupa, e daí eu aproveitei a água da máquina e fui lavar lá fora, entendeu? Eu tava bem fresquinho ontem, não sei se foi isso, sei lá, mas estranho essa dor de ouvido minha aqui, porque também eu não tô, sabe, não tô 100% ainda da gripe, né, sarada ainda. Aí, às vezes, pode ser isso também, né, mas tá complicado, tá puxado. Aí eu acordei um pouquinho mais tarde, porque a madrugada foi ruim, aí eu acordei um pouquinho mais tarde, foi acordada pela Bela, e ela acordou e veio pra sala e abriu a porta ali da dispensa, da... Abriu a porta pra soltar a Bela, né, porque ela dorme ali no... na área de serviço, né, daí ele tirou ela, ela foi lá me acordar. E depois de ontem ter acabado o gás, e eu não ter comido a minha sopa, né... E a mãe... Ah, deixa eu pegar a garrafa de café... Oi, filha. Isso, eu quero leite, mas tem... a gente não vai ficar sem comer? Não, papai comprou gás, meu amor. Comprou? Vou. Ainda bem. Papai comprou gás, acho que vem tomar café, esqueço a garrafa de café. Papai comprou gás hoje de manhã cedo, meu filho foi, acordou, foi lá comprar gás, fez café. Papai aprendado. Graças a Deus o Hélito vai... é... Todo mundo sabe que ele trabalha em dois empregos, né, e agora ele vai ficar só em um, graças a Deus, pra ganhar o mesmo salário. Graças a Deus. Então, ó, filho, porque dá uma dó dele trabalhando em dois empregos, assim, sabe, com uma correria. Pelo menos agora ele vai ficar em um e vai ganhar a mesma quantia que ele ganhava nos dois. E é menos correria, menos... Menos... Se bem que não, onde ele tá, né, que ele é jornalista, né, é bem puxado, né, mas ele vai estar só em um. E aí vai... só que ele vai trabalhar o dia inteiro, né, vai trabalhar o dia inteiro em um só. Ele foi promovido agora, graças a Deus. Agora ele vai ser editor-chefe. Não vai ser mais, é... Repórter, escrever. Ele vai ser editor-chefe. Chique, né? Ele merece, porque ele é muito esforçado, gente. E até pra comer é ruim, gente, com dor de ouvido. O que que foi, Bela? Hum, a Bela tá aqui, ó. Meia pequena. O que que você quer? Você quer pão? Você quer pão? Por que a gente pega tanto amor num bichinho assim, gente? Muito amor, cachorro, meu. Como que pode? Eu vou tomar café, terminar aqui, tomar café aqui. Ai, a porta da sala vai bater, da sala não, da cozinha. Daí eu tenho roupa pra estender, porque eu lavei ontem, e daí ficou muito tarde pra eu estender. Aí eu deixei pra estender hoje. Aí depois eu vou mostrar pra vocês estendendo a roupa, tá bom? Então eu vou tomar um café aqui. E depois eu volto, estendendo a roupa. Olha o clima como que tá. Olha o passarinho aqui, bonitinho. Deixa eu dar as roupas. Ah, foi bom. Olha o clima como que tá, assim. Bem nublado. Saúde. Aí tem uma calça ali do hélio, então agora eu vou estender o restante da roupa. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Gente, deixa eu ver se eu consigo controlar a luz desse vídeo, porque o outro eu vi que ficou um pouquinho estourado a luz, né? Eu não tô nada combinando com esse short colorido, essa blusa, mas, gente, eu tô em casa. Releve, tá? Tô bem tranquila. Eu vou fazer, gente... Eu vou fazer linguiça. Eu vou fazer linguiça. E eu gosto de fazer linguiça assim, eu coloco bem pouquinho óleo, não coloco muito óleo, e deixo a linguiça fritando. Então, às vezes, se precisar, eu coloco um pouquinho, vou pingando água, sabe? Eu acho melhor do que você colocar aquele monte de gordura e você fritar e depois tirar. Aí ela fica com um gosto diferente. E assim, eu gosto. Então, aqui tá a linguiça. É linguiça desse jeito aqui, ó. Aquela normal. Não é aquela apimentada, ó. Minha mão tá limpa. Ó. Aí eu coloco... Vou pegar uma colher aqui. E deixo fritando. Aí ela vai soltar uma água, ela vai dar uma cozinhada e depois ela vai começar a fritar. Aí, pra agilizar, eu tampo. Que ela vai soltar água, ela vai cozinhar e depois ela vai soltando e fritando. E eu vou ocupar uma cebola aqui, porque o meu alho acabou. Pra fazer o arroz. Pra fazer com cebola. Vou ralar. Hoje, eu tenho bem pouca coisa pra fazer. Como ontem eu fiz tudo, tipo, lavei roupa. Eu tenho roupa pra lavar, mas não vou lavar por causa do tempo, né? É... É nada, tipo assim, meu Deus, eu tenho que lavar. Não. É bem pouca. Vou deixar aqui a cebola. Aí, eu tenho que... Hoje eu não vou fazer muita coisa. Eu vou no evento, lá no curso, que é do dia das mães, que eu falei, né? Na verdade, eu tenho que ver se a minha mãe vai. Porque ela tinha médico marcado, como eu disse, né? Aí eu tenho que ver com ela. Mas eu tô esperando dar 11 horas pra eu falar com a minha sobrinha. Porque... Aí eu vou falar com ela pelo WhatsApp. Pra ver se ela vai. Porque se a minha mãe for, minha sobrinha for, daí eu vou. Se ela não for, não tem como eu ir. Porque eu não sei onde é. E ela aperta a casa dela. E eu só confio de se a minha mãe for comigo. Entende? Como assim, Miriam, você não vai se a sua mãe for? Tem dessa. É porque ela aperta a casa da minha mãe e daí eu não sei. Acho que... Acho que a minha mãe vai, sim. Aí vai ter... Vai ser bem legal. Não sei se eu vou levar o meu celular. Porque, gente, meu celular foi muito caro. Então, eu não sei se eu vou levar meu celular. Porque eu queria muito levar pra gravar alguma coisa pra vocês. Mas eu tenho muito medo. Porque aquele bairro lá, onde minha mãe mora, é bem perigoso. Tem bastante malandrinho lá. Aí eu tenho medo de levar. Aí, é... No curso, eles têm a camiseta Amigas Empreendedoras. Depois eu vou mostrar pra vocês. É pra ir com a camisa, camiseta e calça. Aí, como hoje tá bem fresquinho, né? Dá de boa. Aí eu vou... Era pra mim ter customizado a camiseta. Porque ela ficou bem grandona pra mim. Mas não lembrei. Quem sabe eu vou dar uma olhadinha. Se vejo alguma customização legal, aí eu faço. Se não, vou usar ela do jeito que tá. Aí depois eu customizo. Tem uma camisa que eu ganhei da seguidora. Tá guardada. Eu esqueço de usar. Eu vou usar essa semana. Vou usar, tá? Então fica ligadinha aí. Vou usar. Miria Vlog, lembra? Miria. Tá guardada, tá? É porque eu esqueço de usar. Esqueço. Bom, deixa eu fazer meu... Arroz. Porque, né? Não posso se atrasar hoje, que nem ontem. Mas ontem foi porque é panela de pressão, né? Panela de pressão me deixou na mão. Quando não tem alho, gente, eu faço com cebola. Porque quando exala aquele cheiro de cebola, eu lembro da minha madrinha. Quando eu morei em Brasília, eu que fazia comida lá na casa da minha madrinha. E lá, a Kátia, ela não gosta de alho. Aí eu fazia com cebola. Aí, quando exala... É que quando aquele vapor, assim, cabe de alho, de cebola, o cheiro. O cheiro de alho, eu lembro de quando eu passei um tempinho lá na casa da minha madrinha, em Brasília. Aí eu lembro do cheiro. Eu que fazia comida lá na casa da minha madrinha. Minha madrinha tinha não sei o que fez pra fazer. Ah! Depois eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Aquelas duas gavetas que eu falei que ia jogar fora do Daniel. Eu tirei uma e coloquei pra Bela dormir. Porque aquela caixinha azul já tava pequena pra ela. Aí eu peguei ela, coloquei os forrinhos dela e coloquei ela pra ela dormir. Esse ouvido meu, acho que não tá dando certo. Parece que eu tô ouvindo só de um lado aqui, quando eu falo da eco. Traino? Bom, vou parar de falar um pouco, porque tem seguidores que não gostam que eu fico falando, não. Gosto de ver eu... Ralando, trabalhando. Vai conversar, não gosta muito, não, né? Mas até que tá de boa. Esses últimos vídeos meus até que, graças a Deus, tá de boa. Eu só não tô conseguindo responder ninguém. Né? Eu não peguei mais no chinelo. Quinta-feira tem curso e eu não peguei mais. Deixa eu pegar o arroz ali. Pronto, já coloquei o arroz aqui. Ai, não tirei o feijão. Deixa eu tirar o feijão. Ó, os negócios de ontem que eu cortei pra fazer a sopa, tá tudo aqui. Vou deixar ali congelado. Bom, acho que eu vou fazer hoje à noite a sopa, né? Aí eu gravo pra vocês. Ei, filho! Daniel tá sentadinho quietinho. O que que foi? Você tá sentadinho aí quietinho. Como ele cresceu, ainda tá espichado. Espichou bastante esses dias. Cresce rápido, passa rápido, gente. Fase. Tá ótimo de sal, porque eu não gosto de nada salgado. Gosto de sentir o tempero, mas nada salgado. Ó, aqui já tá soltando uma aguinha. Eu vou deixar aqui. Aí eu vou dar uma lavadinha nessa loucinha aqui. E vou cortar uma couve. Gente, almoço pronto. Couve refogada. Arroz. Feijãozinho. E a linguiça. Olha como que fica a linguiça. Fica bem fritinha. E agora eu vou tirar a comida pro Daniel. Pronto, eu tirei a comidinha do Daniel. Agora eu vou deixar esfriar aqui. Enquanto ele se arruma lá. Gente, já almocei. Agora estou pronta pra ir pro curso. Pra ir pro evento lá do curso, né. Aí a camisa, a camiseta é assim, ó. Só que ela ficou bem grandona. Então, não ficou tão grande. Aí eu dei uma amarradinha aqui. Coloquei. Tô com uma leg preta. E coloquei essa blusinha aqui, jeans por cima. Camisa jeans por cima. Porque lá fora tá bem fresquinho. E lá onde eu vou é mais fresco. Não é que é mais fresco, gente. Pra não passar frio, sabe. Porque a pessoa já teve dor de ouvido essa madrugada. Eu não quero ficar ruim não. Passar, pegar friagem. Pra poder ficar ruim de novo. Pelo amor de Deus. Então, como o tempo tá fresquinho. Então, eu também vou me prevenir, tá. Porque essa camisa aqui, ela é fina. Ela é bem transparente. E daí, eu vou aproveitar que hoje tá fresquinho. E vou usar também. Porque aqui, gente. É raro isso acontecer, sabe. Então, quando tá fresquinho, é bom a gente usar as roupas. Porque a gente não pode usar que tá calor. Porque quando tá calor, né. E aí, eu deixei meu cabelo solto aqui. Tá meio ondulado, assim. Porque ele tava amarrado. Mas tá bom. Aí, eu vou lá. Então, aí depois... Eu mandei uma mensagem pra minha mãe. Perguntando se ela ia. Ela falou que talvez ela ia. Então, eu vou lá passar na casa dela. Eu vou dar uma passada lá. Meu espelho tá sujo. Vou passar na casa dela, ver se ela vai. Aí, se ela não for. Daí, eu volto pra casa. Ou eu vou lá achar onde é, né. Então, partiu. Porque já tá quase na hora. Aí, eu vou levar meu celular camuflado. Pra ver se eu consigo gravar pra vocês lá, tá bom? Então, vamos lá. Gente, já é praticamente seis da tarde. O que que aconteceu, Miriam? Eu, ó. Tô com a roupa que eu falei aqui. Tem uma calça do Elito aqui em cima. É o seguinte. Gente, eu não fui. Porque a minha mãe também não foi. Porque ela estava cuidando dos netos dela. E ela não pôde ir. E como eu disse. Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou tomar um banho. Porque tá passando um MTTV. E ela vai fazer uma sopa. Ó, hoje eu vou fazer a sopa. E eu vou tomar um banho. Colocar uma roupa bem quentinha. Porque eu não posso pegar friagem. Porque essa noite, como eu disse, né. O ouvido. O ouvido doendo. Muito doendo. Hoje eu passei o dia inteiro. Meia ruimzinha com esse ouvido. Quando ela tava me levando da escola aqui pra casa. Eu pedi pra ela ir nadindo. Aí, ela não podia. Porque ela tá com o ouvido doendo. É, a mamãe tá com o ouvido. Do que a gente ia soar sendo que não era. Que era o certo e não era o certo. Tá bom. Amanhã nós passamos lá. E ele tá bem magrinho. Bem feinho. É, porque ele tá com verme. Ele tá com verme. A gente ainda tá dando remédio de verme. Já já ele vai ficar que nem a Bela. Bonitona. O que que a Bela tá aprontando lá? Essa Bela. Nem sei o que que eu tava falando. O Daniel entrou na conversa e eu perdi. Ou seja. Eu vou tomar banho enquanto tá passando o jornal. Aí eu vou depois fazer a janta. Aí eu vou mostrar pra vocês a sopa que eu vou fazer. Tá bom? Tá bom? Eu tô parecendo amarela aqui. Mas é por causa da lâmpada. Eu não tô amarela. Olha isso. Como eu tô. Eu não tô amarela. É por causa da luz. É por causa da luz, gente. Ai, que vontade de dormir aqui. Mas eu não posso dormir, né? Tem que fazer jantar. Então é isso. Meu braço já tá doendo. Ai, eu tava editando o vídeo porque a segunda parte do vídeo, né? Tem que editar esses dias aqui. Vai ser assim. Gravou, editou. Gravou, editou. E não vou falar muito porque se não eu falo muito, aí eu tenho que ficar dividindo o vídeo. Tá bom? Então não vou falar muito. Se não eu falo muito pra não ficar dividindo o vídeo. Se não tem que ficar dividindo pra não ficar muito longo. Certo? Tem dois cemunhas aqui. Já tomei banho e já vim pra cozinha. Sim, estou aqui, ó, preparando a janta. Já lavei a louça do almoço. Ai, o que que é isso aqui? Um sujeiro. Já lavei a louça do almoço, que eu deixei pra lavar agora. E coloquei a carne pra esquentar aquela mesma de ontem porque ela não... Eu guardei na geladeira, né? Pra poder fazer a sopa. Porque, né? Não fiz a minha sopa ontem. Gente, eu tava lembrando. Se eu tivesse colocado a sopa pra fazer o milho dentro da sopa, tudo junto, o gás seria dado. Porque o tempo que deu pra cozinhar o milho era o tempo da sopa ficar pronta, sabe? Então não tinha necessidade de eu cozinhar o milho separado pra depois colocar na sopa. Porque essa era a minha intenção. Porque eu falei assim, vai demorar muito se eu cozinhar, se eu deixar o milho pra cozinhar junto com a sopa. E não, não ia demorar, sabe por quê? Porque o milho tava bem novinho, sabe? Portanto que hoje eu vou fazer isso. Olha ali, ó. Hoje eu vou fazer isso, tá vendo lá? Por quê, né? Eu tava conversando com a madrinha do Daniel, eu falei, gente, eu falei pra ela, se você não sabe o que aconteceu, acabou meu gás 8 horas da noite. Se eu tivesse morando lá perto dela, lá na casa, eu ia fazer o quê? Ia lá na casa dela e ia fazer a sopa, né? Mas como eu tô morando do outro lado da rua, aí é inviável eu ir lá, né, fazer a sopa, né? Certo que eu não deixei meu filho sem comer, tá? Ele comeu milho, ele comeu comida, só não tava quente, né? Mas ele comeu, comeu o arroz, feijão e carne, porque ele não quis feijão gelado, então teve que comer arroz e carne, mas comeu. Ninguém dormiu com fome nessa casa, nem o Hélito. Aí, o que eu tô fazendo agora, né? Vou fazer a sopa que eu queria fazer ontem. Vamos lá, fazer a sopa. Ó, aí aqui, tá fritando. Os meninos que estão ajudando o Alex, ele tirou o fato do bebê pra amosturar pro Alex. Ui! Ó, aqui já tá fritando a carne. Bem pouquinha carne mesmo, gente. É só pra dar, tipo assim, ó, a carne é só pra assustar. O que eu quero mesmo é legumes, é as verduras. Já tá quase pronta a carne, aí eu vou vir com as verduras, tá bom? Tá aparecendo aqui. Aí, gente, o que eu vou fazer agora? Agora a carne já tá bem fritinha, eu vou pegar essa... Ó, eu cortei assim, ó. Essa aqui eu não consegui cortar menor, mas vai ficar assim. E vou colocar... Ai, tá aí. Deixa eu lavar, né? Deixa eu lavar aqui. Ó. Tá, tava congelado, né? Então vai ser difícil de mexer. Então o que eu vou fazer? Vou colocar a água. E por último, vocês colocam o tempero. Aqui já tem um pouco de tempero da carne, né? Mas aí tem que colocar mais tempero, porque senão a sopa fica horrível, né? E eu gosto de sopa bem temperada. Aí eu vou colocar a água. Eu vou deixar ferver aqui, aí eu vou vir com o... Colocar mais... Aí eu vou ver se tá bom de sal, essas coisas. Eu vou tampar pra ajudar a cozinhar, né? Enquanto isso eu vou cortar a couve, pra eu não esquecer, senão eu acabo esquecendo de colocar a couve. Gente, ó, já tá bem cozinhou tudo, já. Aí agora por último eu vou colocar. Vou colocar bem pouco macarrão, não vou colocar muito. Porque eu quero uma sopa com mais legume do que macarrão. Porque geralmente aqui em casa, igual eu falei, eu faço a sopa com bastante macarrão, aí fica mais... É, não fica tão... Como que eu posso falar? Ela fica mais grossa, sabe? Não fica, é... Fica mais macarrão do que legumes. Aí depois eu vou colocar isso aqui, ó. Que eu já separei aqui. Só que eu não vou colocar tudo, vou colocar um pouco, porque a panela, né? Pequena. Mas como vai murchar, então eu cortei assim, ó. Tá? Aí eu vou colocar depois. Eu vou esperar cozinhar o macarrão. Já coloquei tempero, mas vai comer. Sopa tem que comer tudo que tá. Senão não come nada. Isso daí não. Então não vai comer nada. Vai ficar com fome. A dela tá presa. Tá ali, porque você fica teimando com ela, brincando. Eu vou tomar a panela e vou deixar cozinhar. Aí depois, por último, eu vou vir colocar esse aqui, tá bom? Não deixa cozinhar. Não vou cozinhar muito o macarrão. Gente, minha sopa tá pronta. Olha isso, gente. Eu coloquei a couve. E... Ó, o macarrão já tá cozido, ó. Quando eu faço na panela de pressão, o caldo fica mais grosso, sabe? Fica mais... Ó, ele tá assim, ó. Só que é bom ficar assim por causa do hélito, porque daí quando ele chega, ainda tem caldo, não seca, entendeu? Então eu vou deixar assim, que eu vou comer mais Daniel. Vou tomar uma sopinha com o Daniel. Já tá pronto. Né, filhuma? Vamos tomar sopa. Oi, céu. Vamos tomar sopa. Mãe. Vamos tomar sopinha com milho. Agora deixa eu tirar no prato. Ai, minha cabeça. Gente, olha a sopa. Eu coloquei aqui nesse potinho, porque eu gosto de tomar sopa aqui. Aí aqui tem um pãozinho e aqui tá a sopa do Daniel. Tá esfriando. E agora vamos tomar sopinha. E aí, Daniel? Tá gostoso? Delícia, né? Então toma tudo. E aí, Daniel? E aí, agora faz isso. E aí,? Obrigado.